O Programa de Monitorização do Sistema Juridiciário que a Zizimpi considera a política do Parlamento Nacional nha, nebe prevê o Santo Conrad, ato soça careta-fone e nulo recém-lima para o deputado Cira, ato rala o Serviço de Monitorização e Fiscalização e a base nê, lá os Programa Prioridade, tamba povo e o deputado Cira, ato representa o povo e o Parlamento Nacional, onde qualia com a Banyam Morris, lá osa, tu discuti com a Bacareta Fong, ba Andrase, tu ir zizimpi e deputado Cira precisa lo que matan, onde discuti assunto social barra que nebe mag daudão, ne sai preocupação público, hanesan educação, saúde no selucnan, tamba assunto social mag for benefício direita ba povo. E tá rola posição contrária, também tá contra. Também não é nossa prioridade, e assunto social barra, preocupação público nha, não é, continua e exige, tá o prioridade do setor produtivo Cira Ciro, mas diversifica o setor Ciro, não é, tu ir, nós, prioridade vai interesse público nha, não é, mas tem, cara tem lima e tá só, a exigência nessa, situação nessa. Então, desempenho de posição, nós somos elementos da sociedade Ciro Ciro, povo e banho, acadêmicas da Ciro Ciro, que tem as prioridades. Também, nós temos que fazer um problema com a saúde e indian, problema com a fabricação, problema com a agricultura, porque nós temos que o Parlamento Nacional, o órgão soberano tem que estar nessa prioridade. Infelizmente, nós temos que o Parlamento, continuar e exige, necessidade do SINB, benefício e seu interesse. Embora, a Ita considera que tem necessidade, mas bem-vindo, na possibilidade, também, Ita rola razão com a motivação, se deram, carrega-se da Ciro Ciro, para o deputado, se o deputado se for de tênis e da por fila, parece, se isso não acontece, tem que ter o cálculo de para sorsão de deputado SINB, muito agora, se isso para facilitar o transporte. Então, o total número de deputados de SINB do Parlamento Nacional. Iha Sorin Selog, Academista Armindo Amaral Moniz Hatete, deputado SINB do Parlamento Nacional, a diskutação do povo de morso com um privilégio e oi e oing. Agora, nós temos que ter um convidão. Então, nós temos que representar o povo. educação, malnutrição, não problema estrutural se ele não vai precisar de vez ouçando-me ouçando-lá-tô. Então, se todo o povo não mora de dia com a gente, vai ser a cara que está em casa, não é o problema. A lei não vai ser legal decidir tirar o negócio na sala. A sala e o contexto técnico me contradiz o princípio Estado Direto Democrático. O Parlamento Nacional e a proposta Orçamento Geral Estado, Tínan Fiscal, Rihon Rua, Rua Nulo Resim Lima, prevê Ossan Toconhá Tresin, o de Sousa Careta Fone Nulo Resim Lima, para o deputado Sira, atua o serviço fiscalização e a base, tampa a carreta e pedaudão e a maioria condição de dia cotona. Equipa Cobertura, Giamen.